Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já tive a senha um do outro E não dá mais pra negar que o nosso espelho é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo, a gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Joel, tacadão das frutas, estourou de meu irmão Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos cachorro, já teve a senha um do outro E não dá mais pra negar que o nosso espelho é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo, a gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Já saquei que o nosso lance é individual Cê na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Relaxa, felizmente acontece É que a vida esquece, não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz, só preciso de rir Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpe amor, vou te dizer Se acabou, não era amor Não era, não era, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era, não era, não era, nunca foi amor Relaxa, felizmente acontece É que a vida esquece, não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra você sofrer Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz, só preciso de rir Deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer Pra finalizar Pra finalizar, desculpe amor, vou te dizer Se acabou, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor O tanto que eu corri atrás, o nosso amor você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo, você não mereceu Você não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo Você não mereceu Você não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Chama no piseiro Chama no piseiro No piseiro No piseiro Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu dava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Do solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja E o chão cê beijo, o morado de Uibaí, estourado Ai, ai, ai Ai, Toninho Não vou não, já dispensei a gata que eu dava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Do solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Ai, 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 ai Desce mais uma rodada aí E o pebo se beija Ai, 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 ai Eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 ai Alguém chegou mostrando Fotos com cena forte de alguém te beijando Oh, 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 oh Alô, bebe Dobra produção aí Que a gente bebe Eu mantenho saudade Ela mandou vida que segue Não segue suave tona Eu sigo sofrendo e bebendo grama É o Marlinho Traz uma gelada pra mim por favor E só de pensar a boca já secou Dessa vez não fui brincando Ela terminou e não tava prefando Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cena forte de alguém te beijando Oh, 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 oh Alô, bebe Dobra produção aí Que a gente bebe Eu mantenho saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo grama Alô, bebe Dobra produção aí Que a gente bebe Eu mantenho saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo grama É o Marlinho É o Marlinho Vem, 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 Levou meu coração, levou meu olhar Eu sigo cego e infeliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer Te confessar, quero só você Não esqueci seu nome, o seu rosto, a sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no circular pela praia do Leblon Morria atrás tarde demais, perdi a condição De conversar, de convencer, de confessar Quero só você Eu quero só você Eu vou estar aqui se quiser voltar No mesmo endereço, no mesmo lugar Mas só, se for tudo é melhor ficar aí Aonde você está Se for amor de verdade Pra ser minha outra metade Eu te aceito agora Mas chega deste, vai e volta Você fica comigo desta vez Sai de cima do muro Oh, minha suma, eu sumo Oh, minha suma, eu sumo Você fica comigo desta vez Sai de cima do muro Oh, minha suma, eu sumo Oh, minha suma, eu sumo Se for amor de verdade Pra ser minha outra metade Eu te aceito agora Mas chega deste, vai e volta Você fica comigo desta vez Sai de cima do muro Oh, minha suma, eu sumo Oh, minha suma, eu sumo Você fica comigo desta vez Sai de cima do muro Oh, minha suma, eu sumo Oh, minha suma, eu sumo Você fica comigo desta vez Sai de cima do muro Oh, minha suma, eu sumo 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 Legenda por Sônia Ruberti